Fala pessoal, seja bem-vindo ao Rock News, o seu apanhado semanal de notícias do mundo da música, rock'n'roll e derivados. O que está acontecendo com a banda ACDC? Há alguns dias, o ACDC publicou uma mensagem dizendo que teria que cancelar datas de uma turnê nos Estados Unidos. A justificativa foi por conta de problemas no ouvido do vocalista Brian Johnson. Os médicos disseram que ele poderia ficar surdo se ele continuasse a tocar, a cantar e a participar dos shows. Aí, eles disseram que teria um cantor convidado para continuar a turnê. Até então, todos pensavam que Brian Johnson estava de acordo com esse lance. Mas parece que após ele receber a notícia do médico de que ele deveria parar, uma certa manhã ele foi pegar as correspondências ali e a mala do cara, das coisas da turnê que ele levava, estavam todas em frente à sua casa. Não houve ligações, nem preocupações do tipo, e aí cara, como é que está seu ouvido? Ou, como está sua saúde e tal? Alguns amigos íntimos disseram que ele está muito triste e sem entender o que está acontecendo. Esta é a primeira coisa estranha sobre o ACDC. Depois, vem o boato de que Axl Rose... Isso mesmo, Axl Rose pode assumir os vocais da banda ACDC. Cheguei a ler comentários assim, Porra, mas o Axl tá dando conta nem do Guns, mano? Vai pegar o ACDC? Quem espalhou essa notícia foi um portal americano que cita comentários que rolaram em fóruns da banda Guns and Rules. Lá, um dos participantes compartilhou uma foto de Axl em Atlanta, na cidade de Atlanta. Um dos usuários do fórum rapidamente levantou a questão. Por que o Axl estava em Atlanta, no sudeste dos Estados Unidos, se o resto do Guns está na Califórnia ou em Seattle, ambas na costa oeste, tipo, do outro lado do país? E o administrador da página, o responsável pela foto, escreveu, abre aspas, ensaiando, fecha aspas. Ou seja, pode ser, isto ainda é um boato, pode ser que o Axl esteja ensaiando para sair em turnê com a ACDC como convidado especial aí, né? Mas, isso não passa de boatos, ainda não tem nada a confirmar. E aí, nesse meio tempo, o Brian Johnson foi atrás de um outro especialista, que disse que o problema nos ouvidos dele não é tão grave assim, que um simples tratamento o ajudaria. Bom, enfim, de qualquer maneira, eu acho bem triste por parte dos outros integrantes, eu não sei se isso é a gravadora, se são os empresários, mas, porra, o cara, deixaram o cara na mão, não deram satisfação nenhuma, é estranho. E por falar em ACDC, uma cantora de ópera, Cristina Ramos aí, como você pode ver, impressionou o mundo com seu vocal potente, fazendo um cover da banda. Ela esteve no programa Got Talent Espanha. Ao subir no palco, ela mostrou que de ópera entende bastante, e já deixou todo mundo prestando atenção no que acontecia, por conta dos poderosos vocais. De repente, porém, ela não apenas mudou a direção da cantoria, com Highway to Hell, do ACDC, como também trocou de roupa e deixou todos que estavam ali impressionados. Aproveitando aí que o posto de vocalista do ACDC tá aberto aí, ó, fica o convite, não é não? Para celebrar o Record Store Day, que acontece no dia 16 de abril deste ano nos Estados Unidos, o Metallica vai lançar o CD Liberté, Igualité e Fraternité, um show gravado em Paris, na França, em 2003. É um show ao vivo que eles tinham guardado e agora vai ser lançado. Todo lucro vai beneficiar fundações de caridade. E aí você pode ver a capa aí, Liberté, Igualité e Fraternité, Metallica, né? Aí, momento conspiração, mano, triângulo, triângulo tão temido, triângulo iluminati. A ponta de curiosidade aqui, pessoal, Liberté, Igualité, Fraternité, ou Liberdade, Igualdade, Fraternidade, foi o lema da Revolução Francesa. O slogan sobreviveu à Revolução, tornando-se o grito de ativistas em prol da democracia social ou constitucional e da derrubada de governos opressores à sua realização. Tá, mas o que que tem isso, Gabriel? Muito bem, Liberdade, Igualdade e Fraternidade também é um dos temas centrais. Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Tudo bem que na franco, maçonaria, tem liberdade, democracia, igualdade e fraternidade. Mas na contemporânea é liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, será que é mais uma banda controlada pelos iluminatis? Iron Maiden. No show do Iron Maiden, a donzela de ferro, em Belo Horizonte, aconteceu uma emocionante atitude de fãs que estavam ali. Erguido pelo público em sua cadeira de rodas, um fã emocionou a todos, inclusive a banda, e até ganhou os cumprimentos do vocalista Bruce Dickinson. Dickinson ainda comentou, surfando em uma cadeira de rodas, eu nunca vi nada igual antes. BR, mano, BR. São fodas. E ainda completou no final da música. Você fez meu ano, cara. Sensácio fucking now. Vamos falar de Brasil! Ah, já tô falando de Brasil, né? Mas tudo bem. O Rapa lançou um novo videoclipe. Você já viu? Eles liberaram no canal oficial da banda, no dia 18, o videoclipe da música Uma Vida Só. Trata-se de um novo single do próximo lançamento do grupo. Um DVD gravado na oficina cerâmica Francisco Brenal. Um dos maiores pontos turísticos do Recife. A banda Autoramas lança novo disco nas plataformas digitais. É! Os Autoramas já liberaram em suas plataformas digitais o seu sétimo disco, O Futuro dos Autoramas. E o primeiro com a formação que conta com Gabriel Tomaz na voz e guitarra, Erika Martins na voz, guitarra, teclado e percussão, Melvin no baixo e vocal e Fred Castro na bateria. O álbum tem 11 faixas e você pode conferir ele inteiro no Spotify. O link estará na descrição. E pra você que é de São Paulo ou que é mega fã da banda Sepultura, neste final de semana terá uma apresentação em São Paulo, pessoal. Ele se apresentará no dia 26 e 27 de março na comedoria do Sesc Pompeia. No sábado o show rola às 9h30 e no domingo às 7h30. Pra mais informações é só entrar no portal do Sesc, sescsp.org.br barra Pompeia. Você terá mais informações sobre a compra dos ingressos. Obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, pode clicar aqui na minha cara, em my face. Você se inscreve. Me siga nas redes sociais. Siga aí a página. Se inscreva. Pra receber notificações de novos vídeos. E é isso, pessoal. Clica aqui para ver o último Rock News. E aqui para ver o próximo, quando sair. Se você tá vendo esse vídeo com atraso. Se você tá vendo hoje, inédito, não vai dar. E é isso. Paz, amor e empatia. Tamo junto. Beijo na bunda. E até sábado com um vídeo paralelo. O vídeo paralelo desse sábado vai ter Parece, mas não é. E tá foda. Tá incrível. Indicações do pessoal. Tá fantástico. Beleza? É isso, pessoal. No mais. No mais é só. Falou. Tchau.